Vamos falar desse caso que chamou a atenção, mais um caso de violência contra cães. Cachorro-vira-lata internado após ser atingido por tiros em caça-pava. Caso aconteceu na noite deste domingo, no marrecanto do sol, de acordo com o tutor do vizinho, do tutor, vizinho se irritou com os latidos e efetou disparos contra o animal, que aguarda por cirurgia e clínica internada. Agora, tem gente que defende muito pessoas que têm uma arma. Olha o exemplo desse ser humano. Uma pessoa dessa tem arma e na primeira situação de estresse dele, ele sai atirando. Existem mil maneiras para resolver essa situação. E assim, lembrando, vamos lá, o dono do chorão, que é esse cachorro aqui, ele estava passeando pela rua. Passeando. Será que a gente ainda tem direito de passear pela rua com o nosso cachorro? Não sei. Talvez no nosso país é cada dia mais difícil. Estava passeando pela rua. E aí o chorão, o cachorro desse homem que atirou, começou a latir para o chorão. O chorão só latiu de volta. Gente, algo simples, normal. O homem saiu e deu cinco tiros. Cinco tiros. Três atravessou direto. Eu te pergunto, vai acontecer alguma coisa com esse homem? Não sei. Muitas chances de não acontecer nada. Porque no Brasil, essa insanidade. Pessoas com arma saem fazendo o que querem. Isso aqui é a tentativa de homicídio contra o chorão. Contra o cachorro. O homem deveria ter sido preso na hora. Num país que tem leis sérias em defesa das animais, o homem seria preso na hora. Mas no Brasil, há mais de cem anos, é assim. Muda a governante, entra a governante. Poucos fazem pela causa animal, pelo direito dos animais, leis para animais, para proteger os animais. E agora o cachorro está lá internado, lutando pela vida. Por quê? Porque ele latiu. Nossa, olha que absurdo. Um cachorro latir. Nossa, olha que absurdo. Olha o mundo que a gente vive. Um cachorro quase foi assassinado porque ele latiu para outro cachorro que também latiu para ele. Aí essa pessoa deveria ser presa e ficar um bom tempo na cadeia e nunca mais ter acesso a nenhum tipo de arma. Quem garante que se uma criança passasse lá e fizesse barulho na frente da casa dele, ele não faria a mesma coisa. Ninguém garante. Deveria estar preso. Tinha que estar preso. Mas não está preso. A polícia vai investigar o caso com grandes chances do cara responder lá talvez por maus tratos. É complicado gente. O Brasil quando se trata dos animais é complicado.